Brasil das Gerais está de volta e agora a gente conversa sobre mais uma iniciativa muito legal que acontece a partir de amanhã em BH, o quarto ciclo de debates Mulheres Comunicam. Criado em 2014, a iniciativa discute a pluralidade do feminino e a emergência de formas de resistência nas artes, na comunicação e na política. Agora aqui com a gente, a organizadora do Mulheres Comunicam, Tatiana Carvalho. Boa noite, Tatiana. Muito obrigada pela participação no programa. Então, como vai ser esse ciclo de debates desta edição? Obrigada pelo convite, Patrícia e Paulo. A gente que agradece. De estar aqui mais uma vez. Bom, o ciclo, ele é organizado, assim, eu como organizadora, mas assim, é organizado por um conjunto de professoras e professores ligadas às áreas de artes e comunicação lá da UNA. Em todo mês de março, assim, anualmente, é o quarto ano, a gente tenta trazer as discussões mais contemporâneas ali relacionadas a essas questões do universo feminino, muito focado, assim, na formação de novos profissionais, especificamente de nossa área, mas é aberto a quem quiser participar, é no auditório, entrada gratuita, né? E além do ciclo de debates que começa agora, vai ser dia 20 e dia 21, à noite, a gente também faz uma mostra de filmes, que são filmes produzidos, em sua maioria, por alunas, alunos também, e professoras ligadas ao curso, e também tem alguns filmes de convidadas. E na semana passada, fora desse calendário, a gente fez uma mesa sobre roteiristas de cinema, que aí a gente trouxe Francine lá de São Paulo, vieram roteiristas daqui, Ana Flávia Dias, a Joana Oliveira e a Marília Rocha. Então, a ideia é essa, assim, discutir as situações que perpassam o cotidiano das mulheres de uma maneira geral e, especificamente, nos desafios do mercado de trabalho. Por isso, resistências cotidianas e desafios aí no trabalho, né? Sim, esses são os temas do primeiro dia. A ideia de resistências cotidianas é essa abertura para a discussão de temas maiores, que não tem a ver só com as especificidades da área. Então, a gente vai discutir feminismo negro, vai discutir humanização de parto e a situação do Hospital Sofia Feldman, por exemplo. Vai discutir o papel das artes nos agenciamentos simbólicos para o empoderamento feminino. Isso na primeira parte, né? Porque o ciclo, esses dois dias, as mesas são de sete às oito e meia, a primeira mesa, depois de nove às dez e meia, a segunda. Então, aí pega ali o horário das aulas, a gente leva as turmas e tal. Mas aberto ao público também. E aí, na segunda parte da noite, a gente vai falar sobre o mercado de trabalho e os desafios para a mulher, né? Que a gente viu mais recentemente uma conversa muito intensa em diversas áreas relacionadas à disparidade salarial, relacionada a assédio, né? Especialmente nas nossas áreas, no cinema, por exemplo. Esse foi o assunto mais falado do ano fora. Aliás, o cinema está ótimo, né? Primeiro era o Oscar So White para discutir racismo, aí depois os assédios. Então, está maravilhoso. Aí a gente aproveita que é um assunto que está no calor do momento. É global, né? Global. E tenta fazer uma contextualização regional sem perder de vista que são questões que dizem respeito a mulheres no mundo inteiro. Mulheres ganham menos que homens em todas as áreas em que há hierarquias, em que há posições de liderança, né? Além, quando ocupam os carros de liderança, ganham menos, né? Então, é uma das coisas que a gente vai falar. A gente vai falar, por exemplo, também das interseções interdisciplinares, assim. As áreas de tecnologia, por exemplo, que agora a comunicação cada vez mais se aproxima delas, são áreas predominantemente dominadas por homens. Então, simbolicamente, é preciso dar uma virada para que as mulheres ocupem também. Empreendedorismo, né? De que maneira a gente pode pensar? A Maria Flávia Bastos, que é uma professora especialista em empreendedorismo e práticas sociais, vai falar sobre isso, assim, especificamente. No segundo dia, a gente vai receber o lançamento de uma pesquisa inédita da Abrage sobre mulheres no jornalismo brasileiro. Olha! É. E a gente sabe que o jornalismo é um lugar delicado para falar disso, assim, porque tem um duplo movimento relacionado a mulheres. Um é de fora. O jornalismo é um discurso que reproduz o machismo da sociedade, né? E ele reproduz o machismo da sociedade, não só nas pautas que escolhe, nas abordagens que escolhe, mas também na maneira como o fluxo de produção é estruturado. Aí a gente olha para o segundo lugar, que é esse lugar da estrutura dos meios de produção que tem a ver com a hierarquia lá dentro. que por mais que haja redações com mais mulheres, quem são os chefes? Hoje aqui na Rede Minas a presidente é a presidenta. A presidenta. É a mulher. É, não, isso foi bom você falar, assim, que a gente tem um trabalho de umas alunas que tentaram investigar isso no rádio. Mas, infelizmente, o que esse trabalho constatou, inclusive, não é o que vai ser apresentado, mas só para trazer um exemplo, no rádio em Minas Gerais. Não é porque há mulheres, claro que não é o caso da Rede Minas, mas no caso das meninas, que foi o rádio, não é porque há mulheres na liderança que o machismo não impera, porque, infelizmente, o machismo é uma maneira de estruturação da sociedade tão sofisticada e tão cruel que as mulheres introjetam o machismo, reproduzem o machismo. Às vezes nem percebem, né? Nem percebem que estão reproduzindo, não dão espaço para outras, instauram um clima de competição, instauram um tipo de discurso de subserviência feminina. Então é muito difícil, não é porque é mulher que vai deixar de reproduzir o machismo. Então a gente tem essas situações muito delicadas, que tem a ver também com essa ideia de lugar de fala, porque às vezes o lugar de fala basta ser uma mulher para estar autorizada a falar, mas na verdade não. A gente entende que são posições sociais, igual o Paulo estava falando no bloco anterior, a ideia de minorias políticas e da consciência de pertencimento a esse lugar de subalternidade. Então essa primeira mesa vai tratar dessa pesquisa que é inédita e aí vão ser apresentados os dados lá. E no segundo momento, as fofas das alunas que desenvolveram trabalhos orientados por alguma linha do feminismo. Então tem duas que pensam a partir do feminismo negro, dois trabalhos, um especificamente na publicidade, duas fofas, assim, não é porque são as orientadas. A Nayara e a Suelen, que desenvolveram um trabalho, se entendendo mulheres negras, começaram a se perguntar o que a gente é e o que a gente vai ser no mercado de trabalho? Que lugar que a gente pode ocupar? Que lugar que mulher negra ocupa na publicidade? O que o espaço existe hoje para nós? E aí elas fizeram um trabalho muito legal de investigar a partir de grupo focal, conversar com profissionais que atuam no mercado em Minas Gerais, para entender se a presença dessas mulheres negras nas agências faz alguma diferença. E aí elas vão apresentar esse trabalho lá, mas elas chegaram à conclusão que em alguns casos faz muita diferença. é incrível. Mas é de novo isso, assim, faz muita diferença, não por serem mulheres negras apenas, mas por serem mulheres negras que entendem o seu lugar, que se entendem como mulheres negras e entendem o que isso significa na sociedade. Tem um outro que pesquisou a Beyoncé, tá, vai lá ver, e tem uma menina trans que fez um trabalho de conclusão de curso, pensando nesses atravessamentos do feminismo trans também. Então é isso, assim, falei demais, né? A Beyoncé, tá em relação à Beyoncé, fiquei curiosa. A Beyoncé? Não, foi massa, porque ela tentou entender dentro das ambiguidades que a Beyoncé representa e essa trajetória de descoberta de si como mulher negra, né? Porque a Beyoncé é muito isso, assim. Ela começa como uma menina que descolora o cabelo, que tenta apagar os traços do fenótipo negro, faz plástico e tudo mais, e depois entende que não é por aí. E se descobre como mulher negra e como uma possibilidade de se orgulhar disso. E aí, nessa trajetória, a Sarah tentou entender, que é a orientanda que fez esse trabalho, de que maneira essa trajetória e a postura atual da Beyoncé pode ou não influenciar o dialogar com as jovens negras da atualidade, que estão aí com algum tipo de atuação nas redes sociais, ou que estão tentando fazer alguma diferença no seu entorno. Então, também foi um trabalho que conversou com essas pessoas, uma investigação, e ela fez um estudo muito grande, teórico, sobre feminismo negro. Então, ficou muito bonito. Gente, temos todos que ir nesse ciclo de debates, não é? Estamos encantados aqui. Tem gente. Só para, também me fez lembrar, uma vez eu fui entrevistar para o Agenda, que é o programa aqui da Rede Minas, ao qual eu produzo também, e fui entrevistar justo a Djamila, que é super interessante esse trabalho dela sobre o lugar de fala. Ela deve recentemente no Voz Ativa, né? Ela participou do Voz Ativa também aqui na Rede Minas. Aí, de repente, eu me deparo com um jornal enquanto eu estava esperando ela chegar para a entrevista. Eu abro um jornal e o jornal, predominantemente, só tinha entrevistas com homens. Aí eu pensei assim, mas por que essa questão de ter só entrevista com homens? Ainda tem tanto machismo... Introjetado. ...incrustado na sociedade que ainda a maioria dos homens são os que estão representando as empresas, são os representantes ali da... São os que são presidentes de empresas, então, por isso, o lugar de fala mais acaba ficando para os homens que estão representando esse machismo na sociedade, né? Que muitas vezes não dá lugar de destaque para a mulher. É, mas muitas... Eu percebi isso. Eu acho importante também dizer que algumas mulheres reproduzem isso sem perceber. Porque às vezes a gente não se pergunta, na nossa área, por exemplo, quando a gente faz uma reportagem, no caso do jornalismo, quem são as fontes? Às vezes a correria para a produção... Isso é verdade. ...faz com que a gente ali acesse os telefones que a gente tem à mão... Os lugares comuns, né? Sem pensar se aquela pessoa... Aquela pessoa que vai falar é uma pessoa negra, é uma pessoa... Qual o gênero e qual a raça? Só para ficar nesses dois critérios, assim. Porque se a gente não pensa isso, facilmente a gente começa a reproduzir uma miríade de preconceitos. E a gente lota a TV, os jornais... Com as mesmas pessoas. ...de vozes brancas, masculinas, heterossexuais. Porque são essas pessoas que estão mais facilmente à frente das coisas, né? Da mesma maneira na publicidade, assim. Se as pessoas... As pesquisas das meninas foi muito importante para fazer perceber isso. Se não há um esforço, se não há alguém chamando atenção para... Peraí, só tem gente branca nesse anúncio. Vocês querem atingir só um público branco? Metade da população brasileira não é branca. Mais da metade. 54. Então, de que maneira... 54%. Então, de que maneira é possível? Mas é um esforço que as pessoas têm que fazer. Mesma coisa no cinema. Os roteiros. E a direção, a seleção de elenco. Oi? Existe uma lei que... Em relação à publicidade, que diz que tantos por cento... Eu não sei. Eu não conheço bem essa lei. Eu também não sei. Não existe? Não, não sei também, não. Eu sei que tem o CONAR que recebe as denúncias, que as o haja alguma coisa discriminatória, mas eu estou falando de uma coisa até mais sutil, que são essas escolhas na pressa, no cotidiano, que a gente... Não para para pensar. É. Por mais... Ah, eu sou feminista, mas ali eu estou com pressa. E aí, é um esforço que a gente tem que fazer mesmo para construir uma lógica simbólica da sociedade, né? Então, é a preocupação cotidiana da gente, pelo menos em sala de aula e nos grupos de estudo que a gente participa deles, de tentar fazer esse esforço. Porque, de fato, a palavra é essa. A gente tem que se esforçar cotidianamente para quebrar padrões. Porque são padrões. São padrões que estruturam a sociedade e que nos oprimem. Se a gente não concorda com a pressão, a gente tem que se mexer. Enquanto mulheres feministas também fazem o esforço de ver também um feminismo negro, por exemplo, que é específico, né? Feminismo negro, feminismo trans. E principalmente pensar a interseccionalidade, eu acho. Sim, entre gêneros. Tem que ter esse pensamento. A questão de gênero, raça, orientação sexual, né? E classe. Sim. Porque também a gente tem que ver que... Não é porque é uma categoria mulher que é uma unicidade. Aliás, isso é uma lógica opressora, né? Também. Dizer que raça e gênero e orientação sexual são caixinhas em que se encaixam todas as pessoas naquelas características, assim. Raça negra é uma homogeneização criada para oprimir. Porque aí coloca lá embaixo e tem outra raça que pouca gente dá conta dela. A branca, que também é uma ficção, uma criação, uma homogeneização. Então, as pessoas brancas não se pensam racializadas de tanto que viram esse sujeito universal, né? Então, sem esses esforços que a gente tem que provocar o tempo inteiro, igual homem não se pensa homem. O homem é o sinônimo da humanidade, né? E aí a gente fica ali, ah, são coisas de mulher. Coisa de mulher vira coisa de gueto. Já ouvi falar isso num debate de cinema horrível. Porque, entende? É isso, assim. A gente não se pensa como diverso e complexo, assim. Humanidade, diversa e complexa. Porque aí vira aquela coisa do humanismo. Ah, somos todos iguais. Essas conversas agora sobre Marielle, a morte de Marielle, tá uma treta. Porque todo mundo, assim, ah, morreu uma pessoa, um ser humano. Não, já morreu. Uma mulher preta, LGBT. Mas isso é um jeito de diminuir o discurso, né? É muito difícil. Também, né? Quando coloca-se dessa forma. E esses WhatsApps que a gente recebe, que são absurdos, eu acho que eu recebi, não sei se algum de vocês receberam, de uma médica branca que foi assassinada alguns anos atrás na linha vermelha ou amarela, não sei, do Rio, e falando por que esse assassinato é menos importante que o do amarelo. Quem está falando que é menos importante? É, não é? É, exatamente. Não é? E parece assim, ah, vocês estão prestando atenção nela só porque ela era defensora das maiorias e minorias e as outras pessoas que morrem. Ou seja, olha onde que o debate chega e como que a coisa se desvirtualiza, sabe? É muito difícil, aí já mudando de assunto para o negócio da Marielle, mas é só porque, assim... Não é, Paulo. Eu fico chocada, assim, com esse tipo de... É muito complicado, porque o que... De argumentação. Uma das possibilidades de interpretação dessa morte dela é que morreu uma imagem. É o simbolismo. É isso. Morreu uma imagem de uma mulher negra periférica... LGBT. LGBT, que fez um percurso para ocupar um lugar de poder prioritariamente ocupado por homens brancos. Então, o assassinato dela simbolicamente significa gente preta, pobre, LGBT, mulher, não se atrevam. Esse não é o seu lugar. Esse não é o seu lugar. Então, assim, a morte dela pode ser e eu acho que deve ser interpretada por esse lugar também. Mas a gente não vai ficar um minuto de silêncio parada. Entendeu? Como é que é? Nem um minuto de silêncio. Porque falaram, não sei até, mas a gente vai se atrever. Porque é isso, assim. Quando chega alguém lá, essa pessoa é eliminada. E aí vem depois uma série de discursos dizendo, não, querendo diluir a importância da especificidade dela. É aquilo que eu estava falando. Não somos todos iguais, não. Isso não é um problema. Isso que é a beleza. Isso é que é a beleza, entendeu? Isso significa, não acho. Não somos todos iguais. Mas essa ideia de humanidade homogênea é uma farsa. Isso é coisa do capital, né? Neurocêntrica. Essa coisa de homogenizar todo mundo. Neurocêntrica. E uma coisa é você falar de uma pessoa que morreu por uma bala perdida no Rio de Janeiro, que é uma lástima, mas acontece. Pode acontecer com branco, negro, mulher, homem, crianças, né? A gente vê de tudo. Outra é uma pessoa que foi executada, assim, claramente, né? Não dá para colocar no mesmo lugar. Sim, planejado. E é isso, é uma morte de um símbolo, né? E é difícil a gente ter que se haver com isso, né? Mas tem vários movimentos, várias pessoas que não vão ficar calma. É engraçado, porque eu pensei em uma coisa, agora se for da publicidade, eu estive no Rio de Janeiro no começo do ano e eu fiquei, incrivelmente, impactado positivamente com a publicidade, principalmente no metrô, no Rio, com muitas pessoas, muitas personagens negras. e aí a gente vê essa movimentação toda, né? Porque, assim, ao mesmo tempo, você tem agências, comunicadores pensando na questão racial que é urgente, nunca esteve tão urgente no país, e ao mesmo tempo você mata um simbolismo, não só o simbolismo, mas mata essa construção, essa narrativa de sociedade que a gente está pensando, entendeu? É muito triste, e foi a primeira sensação que eu tive no começo do ano de ver muita publicidade com pessoas negras. A gente teve a exposição Ex-África no CCBB há pouco tempo e tinha uma parte que tinha umas fotos com publicidades, não lembro se era Nigéria, enfim, a questão de como é colocado, e a gente tem essa sociedade, a gente tem essa população negra que ela não está na TV, ela não está na publicidade, ela não está, ela não está representada, e quando está representada acontece esse crime. É a lógica que incomoda, né? É o silenciamento, apagamento dessas imagens diluídas aí, a humanidade, somos todos iguais, mas somos todos iguais a pessoas brancas, ricas? Não, né, gente? É isso. Gente, então, para falar também dessa resistência que acontece pela arte, Tati, conta para a gente sobre a segunda preta que restreia hoje, a homenageada é a linda da Ana Maria Gonçalves, a programação está maravilhosa, começa com um tiro da Rauta, chama como é que é, os pretos estão no topo e para derrubar só com caça da Força Aérea. É a primeira coisa que a Rauta Sabrina vai, entendeu? Rauta Sabrina, maravilhosa atriz, hoje tem Preto Amparo também, ai meu Deus, vou esquecer a programação, vou ficar falando de um por um, não, mas é um ciclo de seis sextas-feiras, começando hoje. Você é o que? Cinema, música? São experimentos cênicos, no caso, esse ciclo é de artes cênicas, a gente tem a entretemporada em que a gente traz cinema também, mas especificamente nessa temporada, a gente sempre faz homenagem a uma mulher negra, e a mulher homenageada é a escritora Ana Maria Gonçalves, autora de um defeito de cor, colunista, incrível, maior referência para a gente e ela vem a Belo Horizonte, em breve, a gente vai divulgar para um debate agora em abril, dentro da Segunda Preta. Então, quem quiser participar é hoje? Só aparecer lá no Teatro Espanca, lá na Rua Arão Reis, ingressos a 10 reais para quem mora dentro da Anel da Avenida do Contorno, 5 reais para quem mora fora da Anel da Avenida do Contorno. Olha só, gostei. E a partir de que horas? Começa às 8, mas chega às 7, gente, lá cabe 80 pessoas, então o negócio faz assim. E fica disputado. Disputadíssimo. Mas aí tem todo um gregere lá fora, entendeu? Compringas, lojinhas, etc. Não, a gente confia nas pessoas. Pessoalmente, ela tem que saber com a consciência dela. Quantas temporadas já foram? Está na quarta temporada. Outro evento importante de luta, de resistência, pela arte, né? Que é o que as meninas fazem também. E no próximo bloco nós vamos conversar exatamente sobre isso. Muito obrigada. Paulo, tem que me despedir, né? Você está apertada de costura. A gente vai lá para a segunda preta. Nós vamos entrar, né? Você também não. Você fica com a gente, não? Não, eu vou para a segunda preta linda. Você também está. Aproveitando, né? Já que eu sou jornalista da Rádio Confidência, a Rádio Confidência vai estar lá. Então vamos lá. Vou fazer cobertura aí da segunda preta, lá para a noite vai ser boa, então estamos juntas. Por um bom motivo. Ok, te libero. Mas adorei, viu? A presença mais uma vez. Deu play, né? Eu disparei a falar, mas tudo bem. A gente que agradece. Apareçam lá, mulheres que comunicam. Rua da Bahia, 1723, dia 20 e 21. E que horas que é cobertura? Sete horas da noite. A partir das oito horas a noite vai ser boa. Tudo sobre a noite, a segunda preta. Aí dá para a segunda preta. Obrigada, Paulo, mais uma vez. Também sempre muito bom. A gente faz, então, um rápido intervalo. Daqui a pouquinho vamos bater um papo com a turma do coletivo Ana. Vamos encerrar, então, com mais uma música para a gente ir sentindo gostinho. Aproveitando que a gente está falando de mulheres, a gente tem uma música no nosso disco que se chama Parto, que fala sobre essa natureza do Paris, da mulher. É isso. Tudo começa com a lua que vira Tudo explode Parto, primeira partida Tudo começa com a morte e vida A dor de ir além A dor à margem Não há outra saída Primeira entrada E leite, sangue, placenta Rebenta a semente Tudo começa Tudo começa Com a lua que vira Tudo explode Parto, primeira partida Tudo começa Tudo começa Tudo começa Com a morte e vida